Todas as coisas cujos valores podem ser disputados, no cuspe à distância, servem para a poesia. O homem que possui um pente e uma árvore servem para a poesia. Terreno de 10x20, sujo de mato, os que nele gorjeiam detritos semoventes, latas, servem para a poesia. Um chevrolegosmento, coleção de besouros abstemos, o bule de braque sem boca, são bons para a poesia. As coisas que não levam a nada têm grande importância. Cada coisa ordinária é um elemento de estima. Cada coisa sem préstimo tem seu lugar, na poesia ou na geral. Gratidão infinita a quem chegou até aqui. Lhe convido a vir fazer parte da nossa família. Inscreva-se, ative o sininho, compartilhe o conteúdo. Isso faz com que o canal cresça de forma orgânica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.